Salve família Cruz Maltina, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Vascão. Fala aí torcedor do Gigante da Colina. Essa notícia é bombástica. Acabou de sair e de ser confirmada. Pegou todos de surpresa. 7-7-7 age na surdina. Ninguém esperava. O Vasco foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e perdeu os dois jogos das semifinais para o Flamengo. O time montado no início do ano jogou muito bem os pontos corridos, do Carioca terminando em segundo lugar. Quando vira para jogos de mata o time comandado pelo técnico Maurício Barbieri acaba que fica sem maturidade para disputar os jogos. Com a classificação na mão, perde para o ABC dentro de São Januário. E os pontos fracos do elenco foram analisados e precisa ser preenchidos. De cara, o Vasco da Gama precisa urgentemente de um camisa 10. Gigante europeu volta a ser especulado no futebol brasileiro. O meio campista que pertence a Juventus está emprestado ao Liverpool, mas pouco vem atuando e não permanecerá nos Reds para a próxima temporada. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro das atualizações do Gigante da Colina. Dessa forma, também fora dos planos do clube da Série A da Itália, o jogador começa a atrair os olhares do futebol brasileiro, sendo ligado a clubes como o Grêmio e Palmeiras, conforme repercutido pela Gazeta Dello Esporte. A 777 está disposta a atravessar a transação e trazer o jogador para ser o nosso camisa 10. Trata-se do atleta Arthur. O técnico do Flamengo Vítor Pereira estaria de acordo a trazer o atleta, mas a realidade é fora de orçamento para o clube. Na Europa, Arthur tem salário de cerca de 2 milhões de reais mensais, totalmente fora da realidade do Brasil. Mas, 777 vai abrir a mala e trazer o meio campista para ser o camisa 10 do Vascão. E aí torcedor Cruz Maltino, você acha que o Arthur é o camisa 10 que vale 2 milhões de reais por mês? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Gigante da Colina. Já já eu trago para você mais uma notícia do Vascão, tamo junto família, até a próxima!